O meu nome é Raquel Mesquita, sou investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Católica e estou envolvida num projeto Beach Safe, que trata de procurar quantificar novos micro-organismos poluentes emergentes em águas balneares. São micro-organismos nomeadamente vírus e víbrios, que não são necessariamente parte da legislação, mas que começam a ser um problema ambiental e de saúde significativo devido às alterações climáticas. O papel da Católica neste projeto, como parceiro, é tentar, não diretamente a determinação dos micro-organismos, mas por automatização de análises químicas e bioquímicas, tentar estabelecer uma ponte entre as variações que pode ter a variação, digamos assim, desses próprios micro-organismos. O projeto, não sendo a Católica proponente, é um projeto do ICBAS, da Universidade do Porto e, portanto, eles sim têm a responsabilidade de fazer as amostragens e toda a quantificação dos micro-organismos. O projeto já iniciou, iniciou este ano, exatamente para apanhar a época balneária e irá continuar durante próximos três anos. Legenda Adriana Zanotto